Volta no Balanço Geral com informações de saúde e também de operações da polícia na nossa região. Vem comigo, dividindo tela, Pedro Mariano, Grazi Guimarães. Vou começar com o Pedro, porque a gente tem acompanhado constantemente os números da Dengue nas cidades do litoral norte catarinense e também do nosso estado. Pedro, Balneário Camboriú, qual o cenário de agora? Olha só, Cleber, o cenário é bem preocupante, tá? E por conta disso, o município convocou entidades civis e não governamentais para discutir ações de combate ao mosquito transmissor da doença. Hoje pela manhã, cerca de 200 pessoas, entre autoridades e representantes dessas entidades, participaram deste encontro promovido pela Saúde de Balneário Camboriú, ali no Teatro Bruno Nites. Nesta reunião, as ações de combate ao mosquito transmissor da doença foram apresentadas, entre elas, a criação do Centro de Referência Municipal de Atendimento à Dengue. Só nesta unidade, até ontem, foram feitas 455 consultas. Também foram entregues 219 diagnósticos, 166 positivos e 53 negativos. O município anunciou ainda nesta reunião a realização do dia D de combate à Dengue, que vai ser realizado agora no próximo dia 13 de maio. E como eu falei, a situação epidemiológica por aqui, Caleb, é bem preocupante, tá? Balneário Camboriú aparece na lista das cidades consideradas infestadas da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, a DIV. De acordo com os últimos dados, agora do município, até ontem, Balneário Camboriú registrou 1.598 casos confirmados. Desses, 1.236 são autóctones, ou seja, aqueles que são contraídos dentro da própria cidade. 119 são indeterminados, 7 são importados. O município também contabiliza dois óbitos confirmados e um terceiro que ainda está em investigação. O número de casos confirmados até o dia 1º deste mês aumentou mais de 2.000% em relação ao mesmo período do ano passado. E diante deste cenário grave, Balneário Camboriú deve decretar situação de emergência. Caleb, eu volto contigo. Muito obrigado, Pedro Mariano. E agora, gente, olha só, não é fácil ser empresário no nosso país. Além dos altos tributos, cada dia a mais. Esse ano de 2023, os impostos lá em cima. Carga tributária altíssima. E ainda, o risco gerado pela insegurança. A Polícia Civil recuperou uma carga de couro que foi, aqui em Itajaí, roubada. A Grazi Guimarães está chegando. Nós somos, certamente, entusiastas do empresariado, né, Grazi? Que sabe que gerar emprego não é fácil. E aí tem aquele seu material de alto valor roubado. Conta pra gente sobre essa operação. Boa tarde. Oi, Caleb. Boa tarde pra você, pro Pedro e pra todo mundo que acompanha o BG. Uma carga de 10 toneladas de couro de boi foi roubada em Itajaí no último dia 24 de abril. Mas recuperada pela Polícia Civil no Paraná nessa última quarta-feira. De acordo com informações da Polícia Civil, a carga foi localizada em uma empresa de Colombo. A DIC, Divisão de Investigação Criminal, foi quem coordenou essa operação. Eles conseguiram localizar a carga. Nessa empresa, encontraram duas pessoas que foram conduzidas pra prestar esclarecimento. Uma carga super valiosa, Caleb, avaliada em meio milhão de reais em couro de boi. No nosso portal, ndmais.com.br, a gente traz mais detalhes sobre isso. Pra acessar, é só mirar a câmera do seu celular pro QR Code que aparece aí na tela. Eu volto contigo no estúdio. É isso aí, efetivamente, nenhuma prisão foram conduzidas. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, nosso Código Penal acaba beneficiando nas esferas judiciais. E nem todo bandido fica preso. Obrigado, Grazi. Obrigado, Pedro Mariano, trazendo informações pra gente.